Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com Paola de Horta e mais uma vez que tem as informações para a gente. Paola, boa tarde já. Boa tarde, Jaime. Olha, às 10 horas da manhã tomaram posse os novos dirigentes de cinco instituições. No Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Ernesto Lazardo. Na Petrobras, Pedro Parente. No Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Silvia Bastos. No Banco do Brasil, Paulo Caffarelli. E na Caixa Econômica Federal, Gilberto Oc. Vamos conferir agora o perfil desses novos presidentes que tomaram posse hoje pela manhã aqui no Palácio do Planalto. BNDES. Para o cargo de presidente do BNDES, assume a economista Maria Silvia Bastos Marques. Como administradora pública, ela já foi diretora no próprio BNDES e presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional, além de ter sido secretária da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro. Banco do Brasil. Na presidência do Banco do Brasil, assume Paulo Rogério Caffarelli. Ele é formado em Direito com MBA em Direito Societário e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Gestão e Economia de Negócios pela Universidade de Brasília. Antes de assumir a presidência do Banco do Brasil, ele ocupava o cargo de diretor executivo da Companhia Siderúrgica Nacional, onde também era diretor executivo de relações com investidores. Caffarelli já trabalhou no Banco do Brasil, inclusive foi lá que iniciou a carreira, onde permaneceu por mais de 30 anos em diversos cargos da diretoria executiva. Petrobras. Pedro Pula, em parente, já foi ministro de Estado entre 1999 e 2002. Também foi membro do Conselho de Administração da Petrobras entre 1999 e 2002 e presidente do Conselho a partir de março de 2002. Foi consultor do Fundo Monetário Internacional e de instituições públicas no país. Atualmente, ele é membro do Conselho da SBR Global. Parente também é presidente do Conselho de Administração da BMF Bovespa desde março de 2015. Caixa Econômica Federal. Gilberto Occhi é formado em Direito com pós-graduação nas áreas de Finanças, Mercado Financeiro e Gestão Empresarial. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, exerceu as funções de gerente de mercado no Espírito Santo, superintendente regional em Sergipe e em Alagoas. Foi ainda superintendente da região Nordeste e vice-presidente de governo. Occhi também foi ministro das cidades e da integração nacional no governo Dilma Rousseff. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O economista e administrador Ernesto Lozardo assume o IPEA. Ele foi secretário do Planejamento e Economia do Estado de São Paulo. Também foi presidente da Prodesp, empresa de informática do Estado de São Paulo. Atuou como diretor da Caixa Seguros e integrou o programa Jovens Economistas do Banco Mundial. É consultor de empresas em Finanças e Economia e membro do Conselho de Administração de Empresas Privadas. Desde 1977, é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E durante o discurso de posse desses novos dirigentes, o presidente em exercício, Michel Temer, confirmou o nome de Paulo Rabelo de Castro para o IBGE. O presidente também disse que durante o novo governo, as áreas da saúde e da educação não serão prejudicadas. Devo até dizer que em menos de 20 dias, de vez em quando eu vejo o noticiário, e a impressão que eu tenho é que já estou com 3 ou 4 anos de governo. Mas o que eu quero dizer é que em menos de 20 dias, hoje é o 19º, vejam que eu conto dia a dia, já pudemos apresentar ao país uma agenda positiva de reconstrução nacional. Reduzimos a estrutura da administração pública de modo a torná-la mais ágil e eficiente. Obtivemos no Congresso, depois de longa discussão, a aprovação da nova meta fiscal. E estamos caminhando também ao Congresso, projeto que limita despesas, estabelecendo um teto para os gastos públicos. Aqui, devo dizer, aquilo que em momentos de dificuldades se diz, nós teremos sacrifícios. Agora, quero registrar, para não haver exploração, no sentido contrário, que, sem embargo, da redução ou da limitação das despesas, os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados. E hoje pela manhã, o Palácio do Planalto confirmou o nome de Torquato Jardim para o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Torquato Jardim, que é considerado um grande nome do direito eleitoral do Brasil e que já foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E a agenda do presidente Michel Temer teve continuidade nessa manhã. Às 10h30, ele recebeu Ives Gandra Filho e, às 11h, agora, ao meio-dia, vai receber Pedro Taques. Ele também recebeu, pela manhã, o deputado Paulinho da Força, o Paulo Pereira da Silva e a direção da Força Nacional de Luta. Às 15h, no começo da tarde, o presidente Michel Temer recebe o senador José Maranhão. Obrigada, Jean. Obrigado, Paola, pelas informações. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E os estudantes que vão fazer o Enem já podem baixar um aplicativo do exame. A ferramenta traz informações sobre prazos, situação da inscrição, locais de provas, cartão de confirmação, gabaritos e resultados. É possível também fazer um checklist das ações já concluídas durante as etapas do Enem, o que vai facilitar o acompanhamento das pendências e a solução desses problemas. O aplicativo está disponível nas plataformas Android, iOS e Windows Phone. A edição deste ano tem mais de 8 milhões e 600 mil inscrições confirmadas. As provas do Enem serão nos dias 5 e 6 de novembro. E termina amanhã o prazo de inscrição no sistema de seleção unificada. Nesta segunda edição de 2016, o SISU oferece mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. As inscrições devem ser feitas na página do SISU na internet. Podem participar estudantes que fizeram o Enem de 2015 e não tiraram um zero na redação. O resultado sai no dia 6 de junho. Viajar para outros países vai ficar mais barato. Começou a valer a redução do imposto cobrado aqui no Brasil para quem faz pagamentos de serviços turísticos no exterior. O imposto sobre as remessas de viagem ao exterior é cobrado, por exemplo, na reserva de hotéis, no aluguel de carros e outros serviços turísticos no exterior. Com a diminuição da taxa de 25% para 6%, o viajante já deve sentir a queda nos preços. Vai voltar um pouco mais a procura de pacote internacional, vai criar uma concorrência com os pacotes nacionais, que vai diminuir também um pouquinho. Então a esperança é que aqueça o nosso mercado. A redução da alíquota para 6% vale tanto para pagamentos feitos por agências e operadoras de turismo quanto pelo próprio viajante. Para quem contrata os serviços por conta própria, a redução da alíquota é limitada a até 20 mil reais por mês. Acima desse total, a taxa volta a ser de 25%. As empresas de turismo podem utilizar a redução para remessas de qualquer valor na contratação de hotéis, transporte e hospedagem dos pacotes de viagem vendidos ao consumidor. Serviços educacionais e de despesas médicas no exterior estão isentos da alíquota. As agências de turismo nacionais comemoraram a medida. É que o setor foi afetado pela crise econômica e a procura por viagens diminuiu. Com a possibilidade de redução no preço dos pacotes, a expectativa é positiva. Além disso, os profissionais do turismo acreditam que as agências nacionais vão ficar mais competitivas. A partir de hoje, pela instrução, já passa a valer não os 25 absurdos, mas os 6% razoáveis, permitindo aqui que nossas agências e operadores, que já desempregaram até fechar as pequenas em janeiro, fevereiro e março, possam agora retomar os seus negócios, reativar, portanto, a sua atividade, gerando emprego, renda aqui e facilitando a vida dos brasileiros que queiram viajar. E a partir de hoje, os turistas australianos, canadenses, americanos e japoneses podem entrar no Brasil sem apresentar o visto de turismo. A medida vale até 18 de setembro. Segundo o Ministério do Turismo, a ideia é promover o turismo brasileiro antes, durante, é claro, e também depois dos Jogos Olímpicos. Não é apenas pelo prato das Olimpíadas, 30 dias, você pode vir, ver as Olimpíadas e ir embora. Não, nós expandimos para quase 4 meses, ou seja, pré-Olimpíada, durante a Olimpíada e pós-Olimpíada. Para quê? Para não apenas praticar o esporte emocionante da superação, de ganhar medalha de ouro, de prata, de bronze, peito, vamos emocionar todos, isso, torcer, mas mais do que isso, tem um outro esporte tão emocionante que é de conhecer e descobrir o Brasil. Então, venham turistas. O dinheiro aqui está mais barato, com a alta do dólar, do euro, tudo converge nessa hora para que a Olimpíada possa gerar, pós-Olimpíada, o maior legado que poderia ser que é do turismo. O Brasil mostrar, vale a pena conhecer o nosso país agora e depois. É isso aí, ministro. Sejam todos bem-vindos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às três da tarde com o próximo boletim de notícias do governo federal. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do governo federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto